Pesca graças a Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Opa ai Aí isso ai deu ótimo Aqui tem ai Dá porque ta com vento e é por trás Cara isso é um incentivo para muita gente Alisson Alisson O Davi mesmo ta apaixonado por vídeo de pesca Ela sente muito Perguntei ao Davi, Davi quer ganhar um celular ou uma bicicleta No seu aniversário Ele opera uma vara de carretilho Ai ta vendo nenhum nem outro quer uma vara Fala galerinha do canal Viveram Aventura Hoje nós estamos aqui mais uma vez Para mais um vídeo Nós estamos hoje na Pedra Furada né amor E aqui aonde Pegou já Eita eu estou fazendo introdução Já pegou o peixe aqui Que maravilha Bora ver se é peixe mesmo Nós estamos com o brabo Eu ia falar né Vamos ver quem vai pegar o primeiro peixe Mas pelo jeito o Arthur acho que já pegou Que bom Que bom maravilha Então nós estamos aqui com o Alisson hoje Arthur é peixe mesmo Arthur é peixe mesmo Oi galera que maravilha Que maravilha Mostra aí mãe Mostra aí Dois É menino Que maravilha O que é esse aqui? De novo Ah não é sério Isso aí é o que? Aqui é o coral Então gente Como eu ia falando Nós estamos aqui com o Alisson Alisson Moura Estamos ali com o Romário Primo de Alisson E Lázaro o famoso Tico E nós vamos Nem vou falar mais né Porque eu ia falar que ia pegar o primeiro peixe Mas Arthur já pegou Né Arthur? Arthur já fez a sua ação aqui Nós estamos aqui hoje Pescando E vamos ver As tartarugas já começou a aparecer aqui Vamos ver o que é que Deus preparou para nós hoje O que é que nós vamos pegar aí E lembrando aí pessoal Rodolfo hoje não pôde estar aqui com a gente Porque Ele está em um processo aí de um dente Que está doendo E aí com fé em Deus logo logo Esse dente vai estar aí Ele vai fazer o tratamento necessário Para estar com a gente nos vídeos aí Viu? Próximo vídeo que faz em Deus Ele já está aí também Eu não vou perguntar mais nada Porque já pegou dois Eu também acho Já pegou dois Eu não vou falar mais nada Vamos ver Bora ver agora Rapaz Não me deu nem tempo Já garantiu Enrolou na de quem? Eu não sei Já começou a embolação de linha foi? Aham Mas pelo menos veio um peixe O primeiro É Alex Os meninos já estão lhe dando melo Melo não A minha linha nem na água foi Mostre para eles Para que você veio Para que eu vim não Para que a gente veio Pescar Mostre aí Eu já estou feliz Já pegaram eu estou feliz Isso aí Esse daí para assim Qual a expectativa? Tico não vai pescar nada Tico não vai pescar não Tico vem e guarda da resenha Qual a expectativa? A expectativa é pegar peixe Nome de Jesus Pelo que eu vi A gente não vai pegar peixe No final né? Igual no último vídeo Mas no último vídeo É a questão toda Foi a maré A maré não estava Na na Tipo no ciclo dela certo Para pegar peixe Hoje a gente já veio Em uma maré melhorzinha Né? Não é uma Não é uma Maré nova Com poucos lançamentos né? Mas a maré está boa para pescar Então provavelmente a gente pegue Mais algum peixinho aí Pai em Deus Já pegamos 3 Já pegamos 3 né? Está vendo? Já dá um frito Oxe Com certeza Quem já fez frito até de pititinga De mini bicuda Quanto mais Esses peixes aí Já está aí Ah! Tu já pegou logo de campão Não sei O que? Porque eu tinha visto Um peixe só Olha Seu pai parece que E aí Vem Quem é lá? Quem é lá? Tá ali Não Não me lembro Vem 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 Olha Já começou a aparecer uns peixes Olha quem é que está aparecendo ali Vou notar a taruga Vou notar a pupa Olha mais um Mesma hora que Alisson pegou O Romário pegou Esse peixe é qual? Não vai falando os nomes Porque eu não conheço nenhum Aqui eu não conheço muito não Ah não Acho que só Alisson que sabe O peixe é esse aí Alisson Não é minha camuba? O Romário pescador Olha galera Vai irmão, mostra o seu Olha 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 a voz que está aqui Alisson Olha galera Aqui é um peixe Pronto É um peixe Pronto Aí O peixe já começou A gente não tem nem 5 minutos aqui Graças a Deus Vou mostrar a isca a vocês Mostra aí Rom O tamanho das iscas Como é que o peixe não vai querer? Mas aqui Aqui o camarão A gente vai cortando os pedacinhos Já que o anzol é pequeno Dá para pegar aí? Uhum Aí o anzol é pequeno A gente vai diminuindo o tamanho também Um camarão Dá para fazer um bocado de isca A depender também do peixe que estiver comendo né Rom É Se for um peixe maiorzinho O peixe maiorzinho é guloso Hum É mas também eles pegam com Depende que estiver com fome na hora Se estiver com fome ele pega Se o peixe for que nem O peixe for que nem a gente Diz que coisa pouca amarga a boca Né? Eu disse assim Coma menina Esse daí que valeu maior para mim Agora que mora E aí? Biliscou Biliscar biliscou né Se ficou não sei De cor? De cor Quem é? A irmã daquela Ah Família toda Vermelha É vermelha ou cioba? É da mesma família Mesma família Mas é vermelha É da família dos peixes E aí Arthur? Ninguém aí ainda? Uhuh Hum Aí é de cantão Tudo bem? Ei Vocês Ó Como esses dois gente Se vocês não sabem Esses dois aqui ó E a E a E a Panela Quando eu era mais novo Romário e Alisson Então como é difícil se encontrar Hoje tá tudo tudo Um pega de um lado Outro pega de outro Ópa aí Eita Glória 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 a Deus Muito bonito Bora Queremos um desse também Que bonitão Legal Vamos voltar É o cara Você virou mais Inclusive Minha conta Teque 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 Mas Teque 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 eu vou até fechar o olho que vai que seja uma uma oré a cioba os homens só pegam a cioba olha graças a Deus e aqui é a cioba olá isso ai vamos que vamos é graudinho é graudinho olha o pescador está entrando em ação ai é bruto vai puxando pra lá vai puxando pra lá vai que se voou cuidado mas olha a cioba vai lá olha ae ciobazinha apareceu engolimos antes ainda está com isca ainda tem? tem dá um alicate aqui tem uma tartaruga? exato vocês falando tanto da tartaruga é que foi uma tartaruga vem e rapaz o Romário que não coloca essa linha é um tubarão é? não deu uma chamada aqui tchum 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 ai meu deus eu estou dizendo a vocês que é a tampa e a panela é Romário ou é tua ai? é nada a minha linha está cá em cima já porque um puxa de lá espera ai que eu vou filmar com o Romário porque o Romário já pegou também e agora automático Alisson gente está vindo é a tampa e a panela deu certo o que é? 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 meu deus o que é? am pollution clara gente você não tem noção do tamanho desse peixe não o Gloria obrigado meu Deus ai o maro amaro quem vai perdendo a minha não cadapa não né ouino Omaro ó na 23 ó a coisa mais linda Oh, meu Deus do céu Quente Olha aí, galera É ou não é a coisa mais linda Olha aí Muito bonito, muito bonito Meu Deus do céu Pegou? A tartaruga foi Pula a minha esquina Pegou, Ron Pegou, Ron A panela e a tampa Meu Deus Será que essa daqui vai aguentar chegar? Ela pode trazer o ripichela Foi, eu olhei para ele duas vezes Ih, Jesus O ripichela Estou vendo a hora de palcar aqui Não vai não Não vai não Tem peixinho É, Arthur Olha o menino lá Arthur está aqui se acabando também Cuidado Vê se ainda tem isca É, rapaz, o peixe está me viscando Tá Eita, meu Jesus Tá correndo Será que foi o que você fez? Não me lembro Meu Deus, está difícil, viu, galera Pode ser em algum Vocês valorizem aí esse coisa mais linda aí, viu Eu posso sentir na minha linha, velho Brilhou? É outra da mesma Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Gente É, Senhor É, Senhor Hoje foi o dia É, Senhor Hoje foi o dia Opa, obrigado, meu Deus É isso aí, tem que agradecer Tem que agradecer, coração grato a Deus Agora pegou pelo beijo Vamos que vamos Vamos que vamos, galera Não tira essa linha daqui não Toda vez que ele vai fazer alguma coisa O peixe tome Olha, esse daí foi o melhor para tirar Porque ele não engoliu, pegou no beijo Ai, Jesus Pega aqui, Tico Segura Ê, Tico Hoje é dia, Tico Eita É, Gorron Por quê? É, Gorron Hoje é dia da pesca Obrigado, meu Deus Meu Deus do céu Essa linha vai se queimar um pouco Parece Não sei o que É, não relaxe com a menor não Porque senão ela lhe dá um drible 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 Aí a gente vai ter que pescar seu pai lá dentro do mar Aí a gente vai ter que pescar seu pai lá dentro do mar Pescar com ele Quer ver ele nadando para enfrentar essa correnteza aí Não, aqui é outro peixe Outro tipo? Quem é esse? Cabeçudo Cabeçudo Carregou E aí, está na linha? Fica aí olhando Fica aí olhando por tempo e esqueça da sua linha Vê se não saiu a isca Será que não puxou não? Essa cabeça está por aqui Arthur Tu olha essa linha Eu vou puxar aqui para ver Olha para ver se não levou a isca Por isso que eu estou puxando Ó Vai para não embolar para a galinha Ô Maro Faltou você Maro Ô mão de viso Faltou você Hoje é o dia da pesca Hoje nós estamos com o Romário, Tico e Arthur E eu né só olhando Espera aí Esse passe nenhum já Aqui ó Se puxou é porque puxou a banana Então bora ver Rapaz Dei uma dragada meu irmão Foi Na hora que meu pai está retirando o peixe Galera Arthur está fazendo o teste com um pedaço de banana Está pescando aqui ó Na Bahia Na Bahia Na água salgada Com banana O peixe deu uma chamada aí na instante E foi embora Bora ver se ele vai conseguir pegar peixe com essa banana Mostra aí mãe Olha a banana Bora ver né Não Para falar a verdade Deu uma puxada Pô deu uma puxada Ele foi banana E a Bahia quase soltava da mão dele Tem que fazer o teste Eu prometi para o Romário eu vou fazer Então já está fazendo Já teve um sinal Quer dizer a verdade Se pegar peixe com banana aí meu irmão É certo Eu vim para cá com cacho Só vou sair daí com a maré já as tantas Banana está mais cara que camarão Aí eu quero ver Não vai lá Uma banana só corta um pouco de pedaço Camarão é só dois É pior que eu ver Tem uma soltante aqui ligada a porra Está aonde aí? Pegando tua Eita Está na pedra Estava enganchado na pele Ah rapaz Olha o Romário com graça A gente querendo peixe E olha Olha por de cá Devagar 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 Sim Vai Vai devagar Vai lá puxando Vai lá 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 Vão Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tico vai pegar um peixe, gente, resolveu pescar Ei, Rodolfo, tá vendo? Você não veio Tico hoje tá pescando, ó Rapaz, o homem é bravo E pegando peixe E outra coisa, ele não dormiu de ontem pra hoje não Ravelando Tem nada É só uma chumbada Mas, Tico Peixe nada Até agora, até agora Não, mas a gente não tem A gente não tem do que reclamar, não Que hoje a pescaria Já deu mesmo certo, graças a Deus Graças a Deus mesmo Agora é contemplar, esperar É, é um momento, né É um momento, a gente já chegou tarde Pessoal, a gente amanheceu Tava chovendo, tava tudo fechado, chovendo A gente pensou nem até No caso, não dá, né Pra poder a gente vir fazer essa pescaria Mas, graças a Deus Graças a Deus, o tempo limpou E aí a gente conseguiu Descer A gente acertou tudo direitinho lá e veio E graças a Deus tem sido benção Tem sido benção I never really know what's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me out Hear me out If all the things you never showed There are the things I want to know Secret star in your heart Secret star in your heart Pessoal, a gente desembarcou aqui, ó Olha o paraíso Prainha da ilha Cenário perfeito Coisa de Deus, galera Coisa de Deus Romário tá lá na catraia Botando na posição Pra não ficar batendo É... E a gente tá aqui A gente vai... A gente vai fazer uma receita A gente vai tratar um peixe desse aqui A gente vai tratar um peixe E vai passar ali na brasa Fazer um temperozinho Colocar... Banhar ele no azeite Ficar aquela coisa mais linda Acompanha aí, viu E... Outra coisa Vocês que entraram aí no vídeo Deixa o seu like Quer nos ajudar Quer ajudar o canal É... Curte o vídeo Se inscreve no canal E compartilha Não tem ajuda melhor Que essa Valeu? Acompanha aí Aqui, ó pessoal Pegar um peixe desse aqui, ó Olha... As coisas mais lindas Ei, Jesus Olha as coisas mais lindas Esse aqui ainda tá se mexendo Olha A gente vai pegar um desse aqui, ó Eu vou pegar esse daqui Pra a gente aprontar E já que a gente trouxe a merenda Não adianta também fazer muito peixe Pra desperdiçar, né É isso aí Galera, aqui ó Esse vai ser o peixe Do rango da gente Tratar ele ali agora O Romário já tá ali Merendando Achou um coco Na praia Você sabe Que todo pescador Quando acha coco Se apaixona Parece o ovo de galinha O tamanho do coco Bora tratar o peixe Pegar a tauba aqui E bora tratar esse peixe Bora tratar o peixe Bora tratar esse peixe, galera Se a faca não tiver amolada Pessoal, não vai não Vou fazer um escamador Vou fazer um escamador Fazer um escamador pra quando vim pra essa aventura Trazer Facilita a vida Facilita a vida No peão E hoje de câmera, né Suzy Mas falou aí pessoal Rodolfo tá adoentado Não pôde vim hoje Mas assim que ele melhorar Com fé em Deus Ele tá aí com a gente Com fé em Deus Quer coco? Não Comer coco agora A fome vai embora E a minha fome Nesse momento É de peixe É de peixe Aí sim A faca pra cortar É boa Agora pra escamar com a ponta dela Aí alguém vai perguntar aí Ah, se você não para de limpar esse peixe não Galera, eu não gosto muito de comer peixe com escama não Tem gente que prefere tirar o filé do peixe Mas acaba perdendo Essa parte aqui, ó Da pedra E é uma das partes melhores do peixe Essa pedra aqui Então É melhor escamar ele direitinho aqui, ó Escamar ele bem escamadinho Tira todas as escamas E tá tudo certo E aí, brabo Tá bom, hein? Ó Bem limpinho Mil grau Daquele jeito Agora vamos temperar pra Vou só Dar mais uma lavada aqui Recortar ele Pra poder O tempero Eu acho que a gente só não trouxe uma coisa O que? Limão Eu trouxe Trouxe? Tudo? Você sim Muito bem Direto da Barra Grande O Acendedor de Fogo Romário E aí? Tá difícil ou tá fácil? Tá querendo apagar Galera Pra gente fazer O tempero desse peixe aqui, ó Como é um peixe maior E a gente vai fazer ele inteiro A gente corta ele aqui, ó E talhada assim, ó Pra poder o tempero Entrar nele Do outro lado a mesma coisa Fazer, ó Sempre corte Com o sentido Da espinha do peixe E ela vem nesse sentido Pra não cortar uma espinha E quando for comer o peixe Ó Vai ficar mais difícil Tudo pra facilitar, né? Aqui já tá assim Tá? O Mário tá ali Fazendo um fogo na areia A gente vai pegar aqui, ó O que, gente? Alho? Alho Por incrível que pareça Quem te viu, quem te vê, Brasil A Somora preparando comida com alho A gente tem que diversificar algumas coisas, né? Se adaptar, né? Vamos dizer isso Tá bem, né, pessoal? Tá bem Se adaptar Ela tem razão Rapaz É porque A minha mulher Ela Exagera um pouco no alho Entendeu? Pense, hein? Ela exagera um pouco no alho Aí Ainda bem que o nosso O nosso convidado Romário Ama alho, né, Ron? Oi Tu gosta de um alho, né? Que eu tô sabendo É, amor Dá o sabor Tá pegado Aqui, ó Então é dois contra um, aqui Deixa eu abrir aqui Que a unha tá pequena É rodando É rodando? É rodando Aqui Sal Limão Tempero do Alice, viu, gente? Hoje, né, Rodolfo Que tá na Na direção do Da temperagem É a temperagem que fala? Acho que é Aqui vai 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 formar Um caldinho Esse caldinho aqui Dá um sabor No No peixe Que, meu Deus E agora você Porque Porque eu não machuco Só o alho E O O sal Eu gosto de machucar logo O É Com limão Porque já vai encorpando logo Todo o sabor Quando eu for passar no peixe aqui Já tá já Na pegada Só o temperinho machucado Só o temperinho machucado Quando tempero o peixe Come um coco seco Come um coco seco Aqui, ó Aí você vai perguntar assim Ah, isso não fica salgado, não? É Galera O peixe Como a gente já vai fazer Ele A gente já vai colocar lá no fogo Não dá tempo Do sal De ele puxar muito o sal Então se a gente não colocar em quantidade por fora É Ele vai acabar ficando em soço Não vai pegar o tempero Como era pra pegar Aí A gente já faz desse jeito Ok Ok Vai aqui, ó Deixa ele aqui Bora ver ali o fogo Galera Ó A coisa mais linda Aqui, ó Dá um banho no camarada aqui, ó Um bronzeamento Olha a mulher do salão Falou aí, ó Aí entende de beleza É aqui Aqui a gente dá um banho no peixe Com azeite De dendê Vou sair da fumaça Que eu não quero me defumar Aqui, ó Tá vendo aí, pessoal? Olha como ele ficou Ó E aqui, ó E agora voltando Aos velhos tempos Tempo que a gente Armava ratoeira E dividia o coco nosso de cada dia Aí, ó Agora quem é baiano raiz Sabe O que eu tô falando Comer um pedacinho de coco Com café Isso aqui é diferenciado Vem lá da infância Até hoje eu gosto Eu gosto com farinha Agora com café O nome disso aqui é amoludente Coco E café de ácido Não pode faltar Enquanto isso O peixe tá ali assando Coisa mais gostosa Coisa mais linda Ó E pra acompanhar o peixe A gente vai fazer aquele molho Legalzinho Na versão Que tem Não é um molho lambão Porque faltou o coentrinho, né E outras coisinhas Mas O que tem dá pra fazer Bora fazer A gente vai cortar Um tomate Aqui A gente não vai cortar Ele muito pequeno Porque Errei Eu quero o tomate Na dedo A gente não vai cortar Ele muito pequeno Porque Oi Agora As meninas Que não gostam de arder Botar só três Não botar mais um Porque Romário Come muita pimenta Né Romário Aqui ó Um pouquinho de sal Martiga Dá uma martigada aqui ó Nas amigas de Romário Quem sabe fazer molho aí Mais uma Mais uma Pra me expor Meu Cardápio Não comia pimenta Aqui ó Precisa comer Aqui ó Olha aí E engraçado galera Que esse molho é só pra ele Que ninguém aqui Come pimenta Romário come sim Não é Não é Não é exagerado Mas eu como Mas pelo que eu vi Eu como mais pimenta Do que você Um pouco a mais É Porque ele não comia Nada de pimenta Lá em casa Tinha que ser tudo Sem pimenta É porque Eu aprendi Eu aprendi Que a gente não deve Pegar A pimenta E sim O tomate E a cebola Que a gente coloca Entendeu E quando a gente Se estrepa Na pimenta O negócio Não é bom Não Alice Mas você pode comer pimenta Que eu ouvi dizer Que pimenta É bom pra memória Ah então Acho que é por isso Que eu esqueci Não pode comer Bastante pimenta Num dia Pra você ver Se no outro Você não lembra Exatamente Agora Agora que eu entendi Engraçado Vai lembrar Bonitinho Você lembra Pode comer bastante Num dia Tá aí Ó pessoal Muro fraco Ó A coisa mais linda Hum Pegando flaga Hum Que coisa mais Que coisa mais Pode falar Eu tô culpado Linda Rapaz Tá vendo É porque gruda Ali Nesse negócio Vamos Vamos Olha a puta Tá fulgida Tá fulgida Ei Rodolfo Não olha isso não Rodolfo Ó Ó como é que sai isso Ó Olha A coisa mais linda Eu vou aqui ó Na farofinha Aqui ó Vou pegar um pouquinho Vou pegar um pouquinho Vou pegar um pouquinho Você fez uma no seu pato Não Eu gosto E aqui ó Chega a tá escorrendo O peixe cozinhou meu irmão Olha pra aí Ele machou meu irmão Olha pra aí Olha pra aí Rodolfo O que o azeite faz O que o azeite faz A pelinha Ó Não pode faltar não Vê aí Vamos ver como é que tá de sabor Como eu sou meio tímido Hum Vou começar um pouquinho Quem vai mais dele Rapaz Tu não é meu primo não Essa vez eu vou dizer Tá a coisa mais linda Tá bom Ó A gente colocou aquele tanto De sal A gente colocou aquele tanto de sal Hum E eu acredito que ainda fosse Pra carregar mais um pouquinho O sal Era pra carregar mais um pouquinho Porque Deu pra mim ainda pegar Mais um pouquinho de sal Mas tá gostoso O gosto tá bom Hum Errou Vai ser que você ia comer puro A melhor parte do peixe Eu acho a barriga Um peixe fresco Não Um peixe gelado Já não é gelado Não fica gelado não Pra ele ficar o tempo todo ali Tem uns peixes que fica amarrado Agora Chico Hum Aí ó Hum E que nem eu falei Ó Delícia Galera Que nem eu falei Aqui ó Essa parte aqui ó É a pele do peixe É isso É isso É que dá um sabor no peixe Que vocês não tem noção Realmente não tá cru Não Vão conversando aí Que eu vou comendo aqui devagar Então agora não tá no momento De eu falar não Vem Vem Já tá cheio aí Então tem que estar comendo A gente tá lá pelas pedras lá E os dois tá ali Não para de comer Vocês dois não param de comer hoje não Foi o que? Ó o peixe Eu só vou comer esse pouquinho Só esse Porque Alisson tá com vergonha de comer Eu só vou comer se tiver ferido Gente do céu Aí igual de peixe Viu O melhor alimento que existe Que é o que é Marou uma guitarra Galera Eu ainda tô comendo peixe Olha A coisa mais linda Agora Vocês terminaram de comer Agora A gente vai Colocar as coisas na catar Vai Se ajeitar aqui Porque a gente vai subir Pra praticar mais um pouquinho Graças a Deus Tá dando tudo certo E a gente só tem Gratidão né Gratidão Pelo que Deus Já fez Nessa manhã aqui Nesse início de dia Que já tá indo pra tarde Só alegria Então acompanha aí É só a gente já chegou aqui no pesqueiro É bem pertinho Onde a gente tava É ali E aí a gente já vai começar a pescar Então acompanha aí Porque Assim como Deus já permitiu Que a gente pegasse o peixe Do almoço Bora ver se a gente pega o da janta também Agora joga E aguarda Calma 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 Ih Já pegou Olha o peixe que vergonha Que vergonha Agora sim Olha Que legal Comer os dois anzô Olha os dois anzô Aqui dentro da boca Tá com um pouco de fome Entendeu? Primeiro ela coisa um Depois o outro Isso aí Vamos lá Graças a Deus Graças a Deus Tá preparando uma pra mim Né mãe Vamos ver se eu pego uma Filmando Não pegou O dois anzô Na hora dele Pegou um peixe Peixe e vento Senta aí Vai balançar Vai balançar E a Isso Não faça uma coisa dessa Comigo não Perdeu Acho que levou Foi uma anzô E não foi o que rapaz Eita Como é que foi baiacu? Tão grande Tá com cara de tecido baiacu Ei resenha Resenha da pesca Resenha da pesca Romário Eu não sabia Andar com esses motores de rabeto Esses rabetão em cima Aí Romário Foi me ensinar Aí ele disse Rapaz É a coisa mais fácil que tem É a coisa mais fácil que tem Você pega aqui Você ligou ele aqui Quando você vai ligar ele É pesado Mas depois fica leve Aí ele pegou aquele motor Botou assim Aí veio Em uma lanchazinha De alumínio Não foi Romário? Aí ele pegou Veio lá E eu sentado assim Em cima de uma aderite Na frente Se tá rindo é porque É a coisa mais simples Que tem aqui E aí acelerou Acelerou A lanchinha E aí tome Vem, 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 vem Aí soltava Tirava a mão do lugar de governar E o negócio Eu digo Rapaz, é fácil mesmo O cara tá soltando até a mão Ali sabe Rapaz Já murchou a orelha Pra dentro do mangue Aquele negócio Aquele negócio Murchou a orelha Que desceu assim Fazendo que ia acabar com tudo Que Romário fez assim Abreu aquele Eu digo Deu errado Mas Romário Fez a curva Que não teve santo Que eu recuperasse A direção de novo Aí só foi Aí só foi Entrando dentro do mangue Ele já ia pulando De lá da propa Capa a propa Eu sei que Aí ele pegou Desligou o motor Em alto O motor em alto Ele desligou Aí o motor começou Pá, 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 pá Pá, pá É que me deu vontade Meu de eu pular Eu pensei que ia explodir Aqui Meu Jesus Tá vendo gente Galera Como eu te falei Aqui era a panela E a tampa Esses dois Eu só vivia junto Aprontando Aqui esses dois Tem história Pra contar Só umas duas Aí depois De tudo Aí depois de tudo Eu disse a você Que aqui tem baiacu Torou de novo Só os dois Um só não Só os dois Foi embora Foi embora Eu também Vou embora Andando aqui Sim, meu Termine Aí depois Depois eu olhei assim Pra ele Dando risada Depois que passa A tragédia Que a gente vai dar risada Aí eu disse assim Ei Não é tão fácil Assim não Aí ele começou A dar risada Gente É uma vez É um momento bom Fica na memória Fica na memória Pegou o peixinho O meu É uma cara beba Ai Tava olhando tudo Esse menino pesca Puxou pai O bicho é bravo Esse menino é pescador E outra coisa É ele que faz A linha dele Viu Alisson Aí Veio torado Passinho do imbigo Um pouquinho Deu 12 quilos O pedaço E olha Na hora que o outro Peixe torou A linha correu Aqui por cima da mão Ficou Olha o bicho Filma isso De parada É pescador Que pesqueira é esse É seria né É Solta rapaz Vá-se embora Tá com fome Não quer desgrudar não Não quer desgrudar não Pega o anzol aí pai E João Cadê o anzol? Vai embora Aqui Pega ali Que pesqueira é esse não Que Arthur pegou Nesta Já quer ir lá Vai Não veio não Vamos para outras Outras carapé Pai Deu vai ter peixe aí Peguemos aqui Puxa pai Faz isso aí Primeiro você puxa o peixe Puxa A linha é fina Embaixo Não Tudo é grosso O melhor você pegar É o Junta Vai Correndo É um mirorô Mirorô? Peraí 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 Vai Eu melhorar Sai daqui 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 Cadê o alicate? Solta esse treino É Mostra o primeiro O que é Arthur disse Eu quero fazer o alicate Eu quero fazer um jeito de De não machucar ele Aqui Que a gente vai soltar Vai embora Vai embora Vai embora Amaro pegou mais um aqui Quem vem lá Quem vem lá Olha É o dentão O dentão de Romário Bonito Olha o peixe aparecendo Tu quer mudar de ponta ainda Tu quer mudar de ponta ainda Bonito Agora não Agora não Mais um E Arthur Tá aqui Desembolando a dele E Alisson Desembolando a dele Enquanto isso O Romário Tá pegando ali Vai pegando aí O pirão E o Tico Tá cochilando É Tico Tá lá Cochilando Lá Inessante Olha A gente Ó Dois Tu botou duas linhas Ou dois azões Dois azões Uma linha só Dois É o brabo mesmo Ó O que foi isso? Na chumbada Quase na mulher É Oxi Tive com o nervoso Foi Não A linha pegou aqui Nessa parte A chumbada foi E a linha ficou Olha Olha Romário Tá fazendo Corre dele Isso aí Eita Glória Mais um A gente já sabe Que é um campeão Da vez Romário Mas em compensação O maior Que pegou Foi Alice Que pegou mais peixe Romário O maior Alice Por enquanto É o final da festa É Em segundo lugar O prêmio é bom E olha Isso tá ali O terceiro O homem é dele O tia É a vida de quem é pai Por quê? Porque a minha linha Que eu tava pescando O que pegou Toma O que pegou É bonito Deitão Mais um Deitão 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 O bicho é bonito É Olha Olha aí Galera É ou não é A coisa mais linda Quem é esse? Que peixe é seu marco? Cadê? Cabuba Sacuatinha Sacuatinha É isso aí galera A gente Parou aqui a pescaria A gente vai descer pra casa E assim A gente agradece a Deus Pelo que ele fez no dia de hoje Quantas vezes a gente desceu pra aqui Pra pescar Não pegou quase nada E hoje graças a Deus Foi um dia de fartura É A gente almoçou meio dia Foi um peixe Que a gente já pratou Só um O restante tá ali Com isopor Eu vou filmar Vou deixar aí pra vocês A imagem Do que a gente conseguiu pegar hoje É Gratidão É a palavra de hoje Gratidão Obrigado meu Deus Né Por mais uma pescaria abençoada Por essa Família Abençoada Que Veio com a gente Que Participou E que nos acompanha também Né E pessoal Não se esquece de se inscrever no canal não É Tem muitas pessoas que perguntam Como é que pode ajudar Se inscreve no canal Curte o vídeo aí E compartilha com seus amigos O Viver é uma aventura É um canal de família É um canal Onde você pode Se sentar Com a sua família Assistir Curtir Ver as paisagens Ver os pescados E Dá risada Faz brincadeiras da gente Valeu Fica com Deus E até uma próxima Pessoal A gente chegou em casa Opa aí É o resultado Da nossa pesca Graças a Deus Graças a Deus Pesca abençoada Graças a Deus Olha lá É os menores Tá na sacola E esses aqui São os maiores Graças a Deus Graças a Deus A coisa mais linda Pessoal E esse foi o resultado aí Valeu Fica com Deus E Até Uma próxima Tchau 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 Tchau